Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta com mais uma receitinha prática e bem gostosa para vocês fazerem para o almoço ou para o jantar. Hoje nós vamos fazer uma carne moída refogada com abóbora gerimum ou cabotiã, que é uma delícia. Para essa receita nós vamos precisar de 250 gramas de carne moída, você pode comprar carne moída do seu gosto, 300 gramas de abóbora cabotiã ou gerimum ou abóbora da sua preferência descascada e picada, salsinha, coentro e cebolinha picado a gosto e aqui na minha panela eu tenho duas colheres de sopa de banha, mas você pode estar utilizando duas colheres de sopa de óleo ou azeite, uma colher de café de açafrão da terra, um dente de alho picado, uma cebola pequena picada, um cubo de caldo de carne, é opcional, você coloca se você gostar e uma colher de café de orégano. Agora nós vamos levar isso aqui ao fogo, aqui já com fogo ligado, fogo ligado médio, nós vamos começar a refogar esses ingredientes. Essa carne moída refogada com abóbora é uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aqui em casa todos adoram. Então eu vou continuar refogando aqui e assim que estiver no ponto de colocar a carne moída, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, o nosso cubo de caldo de carne já derreteu completamente, esse é o momento de você colocar a carne moída para ir refogando. A minha ainda está um pouquinho congelada, porque eu congelo em porções, mas você já pode colocando a sua e refogando. Como a minha está um pouquinho congelada ainda no meio, ela vai demorar um pouquinho mais para refogar, tá bom? Então eu vou continuar mexendo aqui e de tempos em tempos eu volto para mostrar para vocês. Olha só, depois da nossa carne bem refogadinha, agora a gente vai colocar a abóbora, que é abóbora caboteã, também conhecida como jirimum. Se você não gostar da abóbora, você pode estar colocando cenoura picadinha, abobrinha picadinha, batata e agora a gente vai mexer isso aqui muito bem. Olha só, já mexi misturando todos os ingredientes. Agora a gente vai colocar um pouco de cheiro verde e vamos deixar a panela tampada para cozinhar essa abóbora. Não precisa colocar água, nesse momento a gente vai deixar o fogo bem baixinho, ó. Então assim que tiver no ponto de desligar, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, a nossa carne moída com abóbora já está pronta. Agora a gente vai colocar um pouco mais de cheiro verde e vamos desligar o fogo e está pronta. Olha como fica bem molinho, não precisou colocar água, bem saboroso com arroz e feijão fresquinho, é uma delícia. Agora eu vou arrumar tudo aqui para a gente finalizar essa receita e já já eu volto. Olha só, a nossa carne moída com abóbora finalizada. Olha que prato lindo que fica, fica bem saboroso. A carne moída fica bem sequinha, ela não junta água e eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Não gosta de abóbora? Pode substituir por batatinha, cenoura, qualquer outro tipo de legume que você goste, até mesmo a batata doce. Então meus amores, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do canal. Não esqueça que os vídeos vão ao ar todos os dias às 19 horas. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita.